Ô Marja, quando você vai pra praia, você leva uma marmitinha? Olha, eu gosto de ter pelo menos uma água, algum líquido junto. Alguma coisinha, tem que ter ali, né? Tem que ter. Às vezes fica o dia inteiro pra se hidratar. Um suquinho. Tem que se preparar, né? Por isso nós trouxemos aqui hoje a nutricionista Carol. Carol, especialista no assunto, veio aqui dar algumas dicas pra gente ir pra praia, se hidratar e não ficar ali às vezes comendo besteira pra passar mal ali também, né? Boa tarde pra você, Carol. Boa tarde, querida. Carol, eu fui pra praia ontem à tarde. Aí eu fui lá e falei, vou ver o que o pessoal tá fazendo. Vamos dar uma conversada aqui com eles, vamos ver o que eles estão comendo e ver se eles estão fazendo certo. Olha só o que eu encontrei, vamos ver. E a gente agora tá falando de comida, né? O que será que esse povo traz pra comer aqui na praia, na beira do mar? Uma coisinha refrescante, nutritiva. Eu acho que eu encontrei alguns exemplos aqui, ó. Estão é o quê? É pêssego? É pêssego, gente. Será que isso daí é bom? É isso que vocês trazem mesmo pra praia? Só fruta? É, a gente tenta trazer sempre fruta. Fruta? E se tiver mais alguma coisinha, como é que vocês trazem? Champanhe. Champanhe não pode faltar. Festa de fim de ano. Tá bom, uma boa combinação pêssego e champanhe. A fruta eu sempre gosto de trazer. E como é que você armazena? Você traz no cooler? Você traz na sacolinha? Lavamos bem lavadinho e já colocamos junto com a cervejinha. É, isso mesmo. Será que tá certo aí, Nutri? Conta pra gente. E aí, Carol? Tinha o pêssego ali e começou bem. Daqui a pouco já vem champanhe, cervejinha. A gente sabe que é difícil, às vezes, as pessoas tomarem só água, só um suco ali. O que fazer, então, se vai colocar uma bebida alcoólica ali também? Beber água entre os intervalos, isso é extremamente importante, né? Pra gente se hidratar, porque a bebida em si, alcoólica, ela nos desidrata. E já o sol já nos desidrata, né? Então, quanto mais a gente beber uma aguinha nos intervalos, vai recompor. Então, tá liberada a cervejinha ali, mas tem que tomar uma aguinha pra recompor. Sim, com certeza. Teve mais gente que eu conheci ontem na praia. Vamos ver o que eles estavam comendo por lá. Vamos ver. Vocês deixam sempre pra comer assim na beira da praia? Fazer o pedido aqui? Ou vocês trazem de casa também? Então, o que a gente costuma trazer de casa, geralmente, são bebidas. Água, refrigerante e suco no cooler. E aí, as porções a gente deixa pra comer na praia mesmo. Porque a gente, depois de tomar café da manhã, a gente vem pra praia. E daí fica o dia inteiro aqui, né? Exato, exato. E aí, Nutri? Tomam um cafezão da manhã, pelo que eles disseram, levam os líquidos. E ali, eles acabam fazendo um pedido de uma porçãozinha, camarãozinho, peixinho, uma batata frita. É a legítima farofada, né? Que a gente fica o dia inteiro na praia e aproveita o que tiver pra comer ali por perto. E é difícil resistir, às vezes, pra uma coisinha gostosa, assim, também uma fritorinha, né? Sim, com certeza. Qual que é a recomendação nesse caso? Ver lugares de boa procedência, né? Se tá limpo. Isso é extremamente importante, por causa da intoxicação alimentar. Agora, dizer que a pessoa não vai comer é muito difícil, né? É difícil, né? A gente tá na praia, tá no clima e acaba fazendo isso, né? E aí, essa ideia de tomar um cafezão da manhã mais nutritivo também. E ali, durante o dia, comer uma besteirinha também, às vezes, não tem como evitar, né? Exatamente, não tem como evitar. Você trouxe aqui, Nutri, algumas dicas do que a gente pode levar pra praia? De coisas que são mais nutritivas, alguns alimentos que são mais nutritivos, pra evitar também essa desidratação. O que a gente pode mostrar aqui pro pessoal de casa? Como eu trouxe uma lancheirinha pequenininha, eu trouxe tudo pequenininho pra gente conseguir colocar dentro. Uma das coisas muito importantes é a lancheira, né? A lancheira ou o cooler. E o gelo, né? O gelo seco, ele dura até 10 a 12 horas. Esse aqui é o gelo seco? É, esses. A gente encontra nos supermercados, né? Porque o outro gelo que a gente compra no saco, lá no supermercado, ele dura em torno de 4, 5 horas. Se tiver muito calor, ele não vai durar muito tempo e as coisas vão ficar ali no meio da água. Então, se você sai com o plano de ficar o dia inteiro, já não vale, né? Já não vale, não é muito legal. Então, esses gelos secos, eles duram bastante. É uma forma da gente armazenar. E aí, assim, água não pode faltar. Água não pode faltar. Leva na garrafinha assim mesmo e deixa o dinheiro. Pode ser na garrafinha. Eu trouxe essa garrafa porque ela é uma que dura 24 horas. Tanto quente quanto frio. Né? E é fácil de achar, né? Hoje em dia, esse tipo de garrafinha. É, bem fácil de achar. Tá? E tem diversas marcas. Outra coisa que é bem legal da gente levar é aquelas nuts, né? Então, castanhas e tal. Pode ser assim, né? Fechadinho. Como também pode ser num vidrinho, com a tampa direitinho, com frutas secas. As frutas... E fruta pode ser qualquer uma? Pode. A gente pode levar. Desde que a gente tenha higienizado elas bem, né? E colocar elas também dentro de um vidro. E se for num plástico, tem que ser livre de bisfenol. Coloquei um sanduichinho bem pequenininho, só pra gente colocar armazenado, né? Então, o sanduichinho, ele pode estar num filme e também num papel laminado, pra ficar mais conservadinho. E a gente pode colocar dentro de um potinho ou fora do potinho também. E isso daqui também fica dentro do cooler, esse sanduichinho? Sim, com certeza. Dentro da lanchinha. E a gente evitar, né? Maionese, essas coisas assim que estragam mais fácil, né? Então, um queijinho ou um patezinho com queijo, alguma coisa que a gente tenha feito também é legal. Dá pra gente levar ovinho, né? De codorna, umas cenourinhas, aquelas baby, ou a gente cortar em palitinho. Quanto menos processo nos alimentos, mais tempo eles vão durar. Entendi. Pra não passar mal também, né? Pra não passar mal. Ter uma intoxicação no verão é a última coisa que o pessoal quer, né? Com certeza. Isso é o ideal. Carol, obrigada pelas dicas aqui hoje. Então, pessoal, o negócio é se hidratar e levar alimentos mais naturais. Pra praia é pra evitar qualquer problema mais era aí. Muito obrigada, Nutri. Obrigada.